E aí família, tudo bem? Bem-vindos ao canal Receitas do Thales. Desde já agradeço a você que está aqui junto comigo. E hoje eu trago para você uma receita que é um purê com queijo que fica sensacional. E é uma ótima opção de complemento. Quer saber como é que eu faço? Então fica comigo até o final do vídeo. E para ter acesso a mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal, ative o sino para receber toda novidade com prioridade. Me sigam nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Arroba a Receita do Thales e lá tem mais conteúdo sobre culinária. E agora venha comigo para a receita. Para fazer a receita eu vou utilizar 1kg de batata inglesa, 2 dentes de alho, 2 folhas de louro, 300g de queijo mussarela, 400ml de leite, 200ml de creme de leite, 400ml de água, 2 colheres de supa bem cheia de manteiga e sal. Em uma panela levada ao fogo eu acrescento os 400ml de leite e a mesma proporção para a água, 2 folhas de louro, os alhos, o sal e em seguida acrescento as batatas. E é só deixar cozinhar. E as batatas já cozinharam e estão no ponto para serem amassadas. Agora vou amassar elas com a ajuda de um garfo, mas pode utilizar também o amassador de batatas. E se quiser um purê mais fininho, mais liso, você pode passar ele na peneira também. Eu gosto dele um pouco mais grosso. Enquanto isso, deixa seu like, isso ajuda muito no crescimento do canal. Em uma panela levada ao fogo eu acrescento o creme de leite, as batatas amassadas e mexo um pouco. Em seguida acrescento 2 colheres bem cheias de margarina ou manteiga, o queijo e agora é só mexer bem. Nossa, está sensacional. Muito bom. Faço ele na casa de vocês. Beijo. Obrigado.